Olá minhas princesas e príncipes! Gente, acabei de chegar aqui no Portal Nogueirense, ainda estou dentro do carro, se nota, vou entrar lá porque eu fui convidada para participar ao vivo do programa Portal Mais do Portal Nogueirense. Ai meu Deus do céu, peraí gente. Gente, hoje é dia de participação novamente em outro programa ao vivo. Nossa, já vi que ultimamente eu estou tendo que lidar com os ao vivos, né? Tenso. Mas enfim, hoje é dia do programa Portal Mais e eu sou a convidada de hoje. Hoje eu vou ser a entrevistada do Portal Nogueirense. O programa se chama Portal Mais, eu vou entrar lá, cheguei aqui na frente do Portal Nogueirense, ainda nem desci do carro, né? Estou ansiosa, o programa começa agora às 14 horas, falta 30 minutinhos para a gente entrar no ar, né? Ao vivo. Então eu vou entrar lá, passar todo o material para eles, me preparar também. Enfim, eu vou deixar a câmera com alguém, para alguém gravar um pouquinho dos bastidores, para vocês acompanharem aí. E depois também eu coloco trechos das melhores partes, né? Os melhores momentos desse programa, já que é contando um pouco da minha trajetória e eu quero também falar um pouco de superação, motivação, incentivo, porque eu sei que as mulheres adoram, não somente as mulheres, né? Mas as pessoas aqui do canal gostam muito desse apoio, realmente, e se faz necessário muito no nosso dia a dia, né? Então eu vou colocar trechinhos para vocês também, desses momentos, para incentivar vocês aí de casa também. Então não vai ser só o pessoal do programa, não, que vão ser incentivados. Vocês também vão incluir nessa, claramente, porque se eu estou onde estou hoje, é graças a vocês, meu público, graças a vocês seguidores, que eu digo, eu nem os considero como seguidores, né? São mais do que isso, são amigos que, lógico, não são todos, mas graças a Deus a maioria são pessoas mais que especiais para mim, que eu sei que eu posso contar a qualquer momento. Aquelas pessoas com quem eu venho aqui, pego a câmera, me abro e me desabafo, porque eu sei que eu vou ser acolhida do outro lado, sabe? Quando a gente sente esse carinho, é isso que eu sinto com vocês. Da mesma forma que eu tenho um enorme carinho por vocês, eu sinto que vocês também têm esse carinho por mim. Enfim, gente, vamos lá comigo acompanhar tudinho, tudinho, nos bastidores do programa de hoje. Ao vivo, ao vivo, esses ao vivo, né? É tenso, é tenso. Vamos lá que eu vou me preparar, então. Bora? Tchau. 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 Gente, já cheguei aqui nos estúdios, olha só. Estou até com o roteirinho aqui da apresentadora, que eu estou vendo as perguntinhas, só para não ficar tão perdida, né? O roteiro mesmo. Olha, gente, que cenário mais fofo. E, enfim, eu vou deixar a câmera com alguém, deixa eu pegar essa luz, né? Para ver se pego as cenas para vocês. Mas temos aqui, tem a TV ali que eu também vou me ver, para ver como está saindo. Enfim, está bem apressadinho, sabe? Mas vocês vão acompanhando aí. Falta quatro minutos, gente. Tchau. Até daqui a pouquinho. Gente, as apresentadoras, olha que lendas. E aí elas vão começar o programa, aí no programa elas me chamam, eu entro e sento ali. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a Vivi aqui para dar o show. Olha a mãozinha. Tem só. Ao vivo, amedronta. Eu estou com medo daquelas plaquinhas ali delas, aquele roteirinho ali que assusta. Tudo pronto aqui. O horário está ali, a gente vai se ver nessa TV. Na época de 2010, você grava vídeo para o YouTube. Tipo, você fala sozinha com a câmera. Que louca. Que estranha. Que estranha. Que estranha. Que isso é o trabalho de alguém. Pois é. Mas era, assim, a gente foi meio que pioneiras, assim, não tinha quase ninguém. Na época de Tassiello Alcoleira, né? Nossa. Então começamos todas juntas, viemos de Orkut. Nossa. E, gente, vocês lembram do Orkut? Comenta aí. Nossa. Todo cor de rosa. Todo cor de rosa. Como se dizia do Buddy Puck. Sexy, amigável. Eram três coisas. Era confiável, sexy e amiga. Confiável e... Nossa. Eu sou muito nova, gente. Tão cheinha, né? Gordinha. E aí, eu achava, assim, que eu ainda estava balando lá. Igual o meu papinha de 17, 18 anos. Só que não, né? Aí, teve um concurso. Tinha o Jornal da Cidade, regional, todo. Ele estava promovendo um concurso, Garota Estilo, isso em 2013. Não pela idade, mas quando a gente está mais chame, a gente parece mais velha, né? Porque quando a gente está gorda, a gente envelhece. Querendo ou não, a idade que a gente aparenta ter é bem mais, né? Então, eu comecei. Fui lá, fiz as fotos. E aí, não me mostraram as fotos antes. O jornal circulou no sábado, na região. Nossa. A hora que eu peguei o jornal junto com todo mundo. Eu chorei o dia inteiro. Eu queria me esconder num buraco. Eu não queria sair de casa. Eu não queria vir para a cidade, porque sempre tem as pessoas que conhecem, a cidade pequena, tudo. Falei, gente, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas você chegou a ter algum problema, a desenvolver um problema psicológico mesmo? Eu falo que eu fui muito forte, porque eu sempre recebia críticas pelo canal. Como eu já tinha um canal há três anos, no caso, 2010 a 2013. Então, a gente tem a vida pública, a gente exposta, a gente recebe muitas pedradas. Só que a gente recebe, tipo, dez elogios. Era muito. Gente, ó, é bem no sítio mesmo, né? Dois quilos só de bochecha. É bem diferente. Mas você já era linda, né? Ah, mas é aquela coisa, né? Pra quem ficar uma gordinha bonitinha, esse você pode ser mais. Mas aí você se manteve bonita, mas saudável, né? Aí, continuando da história do concurso, né? Essas fotos aí. Aí abriu uma votação online, onde as pessoas poderiam votar e comentar. Poderia comentar anonimamente. Foi a pior coisa. Nossa, é. Eu fui massacrada ali naquele concurso durante cinco meses. Porque falaram assim, como assim, pode participar a mãe das meninas, né? As meninas todas novas minhas bonitinhas e essa pessoa vai se adequar a si mesmo, né? Essa força de vontade leva a qualquer lugar. E aí, eu comecei a frequentar o Espaço Vida Saudável, que é do falecido Ricardo Moreno. Hoje ele não está mais entre nós, mas ele foi um anjo mesmo na minha vida. Ele foi uma pessoa extremamente... Ai, caiu até meu brinco. Vim que você não sou eu também. Nossa. Meu Deus, arrepiou aqui. Ele foi uma pessoa extremamente especial nessa minha transformação, porque ele começou a me acompanhar, sabe? E ele viu que eu estava realmente empenhada naquilo, então ele falou, eu vou te ajudar. Ele começou a dar uma atenção extra, né? Aí ele começou acompanhando, assim, me pesava toda semana. Começava a pegar meu pé, olha, tem que fazer isso, bebe água, bebe chá, sabe? Porque eu não tinha o hábito nenhum de beber água. Eu acho que a maioria das pessoas ali também, né? Não tem gosto de falar em água. Exatamente. Não, as pessoas esquecem completamente de beber água. E isso, independente do crescimento ou não, é fundamental para o nosso corpo, né? Para a saúde, né? Para a saúde. E aí eu comecei, assim, a ter isso como meta, né? Sabe o que eu fazia? Pegava uma pola de caderno, fazia os pauzinhos de copo de água, sabe? Pegava um copo de 400ml. Cada vez que eu tomava um copo daquele eu ia lá fazendo os pauzinhos e ia fechando os quadradinhos, sabe? Aí o que aconteceu? Para a pessoa sentir-se tocada de alguma forma, para ela fazer alguma coisa, para ela mudar a vida dela mesmo, né? Para ela ver que está no mão dela. E outra pessoa conseguiu também, né? Com certeza. É mais a questão da aceitação também, né? Poxa, você não estava bem, você conseguiu. Mas se você consegue se aceitar da forma que você é e você tem saúde... Parabéns! Parabéns! Que bom! Eu não conseguia, não era o meu caso. Porque o seu caso foi a aceitação, né? Você não se aceitava. É. Se eu não me aceito, ok, então. Vamos mudar? Com certeza! Bominha! Gente, ela chegou aqui no portal, assim, uns 20 minutos mais cedo, e a gente ficou conversando altos papos, vocês não fazem ideia da simpatia que a Vivi é, né? Eu tenho certeza, se você vê ela na rua, ela vai te comentar, porque ela é incrível! Eu acho que não adianta, o YouTube é muito disso. Não tem que existir uma máscara, né? Se você quer dar certo na internet, quer dar certo no YouTube, esquece esse lance de falsidade, de, ah, eu vou me aproximar de um personagem. Não! Isso não rola. Isso pode até acontecer com aqueles textos escritos, as blogueiras, né? Que se escrevem em blog. Porque você escreve ali o que você quer. Então você não tá falando, mostrando o seu real. Mas agora, em vídeo, você não tem como... Uma você escolhe... Você escolhe o qual você vai achar. Cada um me pegou uma pergunta, mas... Que legal, né? Poderia estar... Poderia ser azul claro, ou escura mais bombástica. Eu vou no clarinho. Uma ideia, sugestão, ó. Uma hora de dar dica. Vamos lá. Qual que você escolhe? Ai, que medo. Minha mãe mandou escolher pra esse aqui. Gente! Ela tá toda perdida hoje. Meu Deus! Gente, foi inédito. Vocês não fazem ideia. Eu apresento esse programa há três semanas. Eu nunca fui escolhida. Essa é a minha? Não, mas ela nunca foi escolhida. Eu nunca fui escolhida. Eu fui escolhida. Eu fui semana passada assim na vida. Olha só. Eu não fui escolhida porque eu sou a melhor música. Essa chave estrelha. É isso aí, gente. Vamos ver. Vamos misturar o Marlon. Dá pra Vivi, né? Vai misturar o Marlon. É, é um movimento de Marlon. Que legal, Marlon. Só que minha unha é postiça. Vamos lá. Vai. Ai, ai. Ixi, caiu lá embaixo do celular. Meu Deus. Ai, mano. Gente, dá uma licença. Calma. A gente está vendo. A gente está vendo lá. Tá vendo? Gente, quem sabe faz ao vivo. Meu site também. www.vimartins.com Olha só. Você tem suas páginas. No Instagram, no Facebook... facebook.com barra Vivi Martins Barbie youtube.com barra Vivi Martins Barbie só o Instagram que é diferente, que é alguém que pegou primeiro que eu, né aí eu precisei colocar o Vivi Martins V mas eu vou Vivi Martins lá também você vai gostar de ver ela também Vivi, muito obrigada mesmo muito obrigada, Vivi você é incrível e é isso galera, acompanha a gente semana que vem com muitas novidades e fiquem com a gente pro próximo programa que também vai ser muito legal e é isso gente o portal mais fica por aqui um beijão pra quem nos assistiu de Arthur Nogueira, Olambra, Engenheiro Coelho de toda a região, Outro Partido de Campinas das outras cidades também é, Paraná é verdade, Barreto é, meu seguidor, meu secretário que está ali é, podemos dar um beijo em coletivo, né vamos lá, vamos dar um beijo um, dois, três, beijo é isso aí galera um fim de semana, tchau, tchau tchau gente então gente, acabou o programa foi super tranquilo tava levando a troca a gente passou muito rápido passou falei assim, que eu me senti com elas como se vocês viessem sentar na veradinha da cama lá do quarto, sabe, em casa, né foi muito gostoso eu vou pegar, vou roubar, não queria isso essa live vou publicar aqui no canal pra vocês na íntegra e aí ó, as meninas aqui elas já falaram lá no vídeo mas eu quero que vocês falem o nome se apresenta, hein menina ah, legal posso começar? vou ver só a Noemi Almeida gente, eu tenho canal no Twitter não vou divulgar porque não tá pronta ainda não, não vou divulgar mas eu tenho o Instagram a Noemix que aqui é muita festa e Facebook também é arroba a Noemix é isso aí me sigam lá eu sempre falo de várias coisas legais falo de, enfim coisas que estão se batizando bom, eu vou então falar o meu nome aqui é a César eu trabalho aqui também no portal Nogueirense e eu ainda, ainda não tenho o canal vai estar nos planos e o meu Instagram é quequesiazayas mas é isso aí foi um prazer ter vocês aqui com a gente eu sou a Emily mas quem que você me acompanha nas redes sociais é Lenhador de Bonsai com Y no final quem quiser saber o porquê tem o meu canal também Lenhador de Bonsai com Y no final eu trabalho também aqui com essas meninas maravilhosas foi um prazer imenso ter me vir como convidada gente, essas são as apresentadoras tops do Portal Mais tchau